O primeiro semestre de 2015 traz grandes oportunidades para o setor alimentício nos países árabes do norte da África, em especial para Argélia e Marrocos. As principais feiras internacionais do setor acontecem entre os meses de abril e maio, sendo consideradas as maiores da África, com expositores da Europa, Ásia e Américas, além de empresas da região. O Salão Internacional de Agricultura do Marrocos, Siam, acontece na cidade de Meknes. É considerada a feira mais importante da região, o que atrai profissionais de todo o mundo do setor agrícola e de alimentos. A Feira de Jazagro, realizada em Argel, capital da Argélia, divide-se entre expositores da área agroalimentar e indústrias alimentícias, como também do setor de panificação e confeitaria. As duas feiras apresentaram resultados expressivos e animadores na edição de 2014. Tanto Argélia quanto Marrocos são países promissores para o Brasil. Como grandes importadores de alimentos, esses países responderam juntos, em 2013, por quase 20% do total das exportações brasileiras para os países árabes no setor de alimentos.